E aí meus queridos, tudo bem? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E hoje é meu nono dia como motorista Uber Vou falar pra vocês os meus ganhos aqui por cima Então parei aqui no posto, enchi o meu tanque agora Hoje, no nono dia, eu ganhei 125 reais pela Uber E eu ganhei 19 reais e 22 pela Pop Eu fiz só 3 corridinhas pela Pop, o resto foram tudo Uber Mas a melhor coisa que eu ganhei hoje foi do meu último passageiro Ele me trouxe aqui pra perto de casa, o que foi muito bom Mas ele me deu este pão Olha que legal, olha que legal, pão sovado Ele estava saindo do trabalho dele e tal Começamos a trocar ideia e tal Ele falou, pá, você quer um pão? Eu falei, como assim? Daí ele abriu a mochila e tirou esse pão Falou, toma, pega pra você, eu já tenho um monte lá em casa Todo dia eu levo um pão Pega pra você e tal Pra você tomar café amanhã, eu agradeci e peguei o pão Então tem o meu pãozinho de amanhã garantido Viu como a Uber dá o pão nosso de cada dia? Valeu, piazada Era isso só Então foi isso 125 de Uber 19 e 22 da Pop 145 de ganhos hoje Beleza? Tudo de bom pra vocês Até mais E aí